Deixa eu ir para o telão para chamar um outro conteúdo de um projeto muito legal, porque o braço direito do Sistema Correio de Comunicação, o Instituto Solidariedade, começou a campanha solidária Compartilha Jampa. Esse projeto é justamente para celebrar o aniversário da nossa capital, que é na próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, e comemorar de uma forma solidária. Vanessa Costa está lá no bucho de Itamandaré para trazer para a gente essas informações. Conta aí. Mostra para a gente como é que está, Vanessa. Boa noite. Boa noite, linda, para você e todo mundo que acompanha o nosso JC nessa quinta-feira à noite. E a gente chega com um tema bem leve, que reúne solidariedade, ações sociais e muita gente se divertindo, porque a gente fala direto do bucho de Itamandaré, um dos pontos mais representativos da nossa cidade, que recebe o projeto Compartilha Jampa, que já está em sua terceira edição. E, na verdade, abraça vários outros projetos sociais, que juntos formam essa ação muito bonita que estamos visitando hoje. E para a gente falar um pouco melhor sobre esse abraçar de projetos e sobre essa terceira edição, a Beatriz Ribeiro está nos recebendo e pode falar melhor sobre esse projeto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, linda. Boa noite a todos. Então, é sempre uma emoção muito grande estar aqui, o Instituto Solidariedade, fazendo essa sua ação também de solidariedade, de amor, comemorando os cinco anos, na verdade, o 5 de agosto, né, aniversário de João Pessoa. E é o terceiro ano que nós estamos aqui e é sempre uma energia muito boa, as pessoas participam. Tem vários projetos que nós abraçamos e alguns deles estão aqui realmente participando. E a gente tem a oportunidade também de dar visibilidade a esses projetos. E aqui também as pessoas estão chegando, estão sendo recebidas aí com música, com boa energia e as ações sociais que estão sendo oferecidas para todos. Ainda dá tempo que as pessoas virem até aqui, né, e participar conosco. E a solidariedade é uma característica, né, do nosso sistema Correio e a gente consegue ver quantas pessoas estão reunidas aqui. E existem várias ações acontecendo ao mesmo tempo. A Luciana que pode falar sobre isso, está acontecendo ações de saúde, também de direito, a própria música que se destaca, não é, Luciana? Boa noite. Boa noite. Realmente, nós temos várias ações acontecendo e são os próprios projetos que estão trazendo esses serviços aqui agora. Então, são serviços de manicure, massagem, spa dos pés, várias atividades que são exercidas pelos próprios projetos sociais e eles estão aqui para apresentar o trabalho que eles fazem. Então, a doação que é feita e para quem está sendo destinada. Ok, muito obrigada. E a gente dá um giro agora por todas essas ações que são uma reunião de boas vontades, né? O pessoal aproveita aqui no bucho de Itamandaré, tem dança. Mais à frente tem ações de massagem, de manicure. A população está bem presente aqui nessa ação, nessa terceira edição. Uma música bem característica também da nossa sociedade paraibana, que é um dos lemas desse Compartilha Jampa, na terceira edição, reunir esse traço de solidariedade com a popularização e a chegada próxima às pessoas aqui no bucho de Itamandaré. Lembrando que é uma comemoração já, é uma reunião aí dessas boas vontades, doações, ações sociais, já em comemoração o nosso 5 de agosto, que acontece na próxima segunda-feira, aniversário da capital paraibana. Linda! Eita, a turma está animada aí, Vanessa. A turma já está animada. Muito bem, obrigada. Obrigada pela participação, Vanessa. Obrigada aí. E a turma animada, curtindo, misturando ali alegria, música com solidariedade. Dá tudo certo. Muito bem, agora vamos colaborar, vamos ajudar a participar aí do projeto, que é muito importante para a gente ajudar mais pessoas. Não é isso?